Oiê, meu nome é Carol Alves, eu sou professora de flexibilidade e vim aqui convidada do Flexibilizando para te ensinar como usar nossos amados e queridos bloquinhos. Lembrando que eles são essenciais para os iniciantes porque ele dá estabilidade, equilíbrio e segurança no exercício. E também são ótimos para os intermediários e avançados porque ele ajuda a intensificar o exercício. Mas o foco de hoje vai ser no nível iniciante. Agora a gente vai fazer uma sequência para o espacate frontal. Lembrando que antes dessa sequência você deve fazer um aquecimento geral e um aquecimento específico para preparar o seu corpo. Vamos lá? Vamos começar alongando os flexores. Apoie uma perna na frente mantendo o quadril encaixado. Não deixe ele virar de lado. Mantenha os dois ossinhos virados para frente, o joelho para baixo e o calcanhar para cima. Para não perder o equilíbrio, apoie as mãos nos bloquinhos. Mantenha 20 segundos nessa posição. O próximo exercício é de flexativa. Ou seja, seu músculo vai fazer força para chegar na amplitude máxima. Apoie os dedos do pé no chão e estenda a perna de trás sem deixar o quadril levantar. Mantenha forçando ele para baixo o tempo todo e faça força para estender somente com a perna de trás. Faça 10 repetições flexionando e estendendo a perna de trás e na última sustente 10 segundos. Vamos fazer mais um de flexativa. Faça força nos posteriores para subir seu calcanhar mais perto do quadril. Não deixe o quadril levantar. Mantenha-o sempre forçando para frente. Não esqueça de ativar os posteriores para subir essa perna o máximo possível. Faça 10 repetições e na última pegue o pé com a mão ao contrário e puxe o máximo que você conseguir. Puxe 10 segundos nessa posição e aos poucos vai tirando a mão do pé sustentando com a força da própria perna mais 10 segundos. Agora vamos alongar os posteriores da perna da frente. Apoie as duas mãos para o lado de dentro da perna. Mantenha o pé da frente em flex e o quadril na linha do joelho. Flexiona a perna da frente e estenda fazendo flex no pé. Normalmente quem é iniciante fica com a mão no chão e a coluna arredondada. Está errado. Mas quem poderá nos ajudar? Claro que são eles, nossos queridos bloquinhos. Se apoiando neles você consegue manter a coluna reta. E ele te permite adaptar a posição para vários níveis. Se você quer deixar mais intenso, vai abaixando aos poucos. Até de fato chegar ao chão. Vamos para mais um de posterior. Mantenha as duas pernas estendidas e o pé de trás virado para o pé da frente. Não adianta colocar a mão no chão com a coluna arredondada. Para conseguir alinhá-la, apoie em um bloquinho. E se quiser intensificar, vai abaixando o bloquinho. Agora vamos alongar os glúteos. Flexiona a perna da frente e mantenha o quadril encaixado. Não sente na perna da frente abrindo o quadril. Mantenha os dois ossinhos virados de frente. Se caso você não encostar no chão, apoie em um bloquinho. A posição vai ficar muito mais confortável. Desça o tronco lentamente para a frente, mantendo a coluna reta. Agora vamos para o espacate frontal. Não esqueça do que eu falei em todos os outros exercícios. Mantenha o quadril encaixado. Não deixe o tronco para frente. Assim você vai estar sobrecarregando os posteriores e não vai estar alongando os flexores. Para arrumar isso, apoie a mão em um bloquinho e mantenha o tronco reto. Assim o alongamento vai estar sendo eficiente na perna da frente e também na perna de trás. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal e seguir a gente lá nas redes sociais para mais dicas. Tchau!